Música Olha meus amores, eu estou passando por aqui meus amores Em uma rua perto do bairro que eu moro, um pouco longe da minha casa, mas é perto E eu quero mostrar pra vocês aqui essas coisas lindas Olha esses pés de manga meus amores, ó Já estão todos floridos Olha que sítio lindo meus amores Aqui eu tenho esse canteiro Olá minha amiga Deja Olha que flores lindas, plantas lindas nesse canteiro Olha aqui meus amores, ó Olha meus amores Pé de coco, aqui tem outro pé de manga meus amores, ó Que coisa linda meus amores, eu acho muito lindo Aonde Maria? Minha só que está aqui comigo, aqui ó Dá um oi Ani, dá um oi Maria, dá um tchau Tchau Todo mundo com vergonha pessoal, ó que chácara linda pessoal Estamos passeando aqui pessoal Olha lá pessoal, deixa eu dar um zoom, ó Que coisa linda gente É muito lindo aqui gente, tem muita chácara Olha meus amores Olha esses aqui, esses pés de manga meus amores Olha que sítio lindo meus amores, ó Muito pé de manga Olha os pés de manga Aqui tá as meninas Olha O cavalinho ali, ó Olha meus amores Olha essa flor aqui Olha que linda O ganville, né Mostrando aqui pra vocês um pouquinho aqui Das coisas aqui do bairro meus amores Essa rua tem muita chácara Aí gente, dá tchau Ani pessoal Tchau Estou aqui com a Ani gente, ó Quem lembra da Ani? Estamos indo aqui pessoal Para uma festinha Gente, é o sol Estou olhando assim pessoal Desculpa o quanto do sol pessoal Que dia lindo pessoal Muito sol Tá bom minha gente? Daqui a pouco eu falo com vocês, tá certo? Olha meus amores Eu estou aqui, ó A caminho, né Do evento Já andamos bastante gente Dá um oi Ani Oi Bom gente, agora eu e Ani Vamos aqui, sabe Com a sogra Mas ela não quer aparecer não Que ela tem vergonha gente Tá meus amores? Vou tentar mostrar um pouquinho Para vocês meus amores Olha meus amores Aqui é ela Que maravilha Olha meus amores Vamos ando pra lá Que lindeza meus amores E é isso aí meus amores E é isso aí meus amores Vamos continuar andando aqui Tá meus amores Estou aqui andando meus amores A caminho da festinha, né Que a gente vai participar Eita o sol meus amores Vou sair aqui do sol meus amores Tá bom meus amores Eu estou ficando por aqui, tá certo? Ali está Andi Lá atrás Estamos aqui andando meus amores Tchau Tchau